O Féreo na Rio Agora já sovaram e batim Na sequência do Féreo O Féreo na Rio A etapa de ir, que é a hora Essa é a ordem Já sovaram e batim Já sovaram e batim Já sovaram Já sovaram Já spoOSS Já sovaram Já sovaram Já sovaram Já�� Já 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Ae! 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 O que é isso? Cinquenta e um! Merda, e cinquenta! Mãe, mano!